11 horas 40 e 6 minutos, você que gosta daquela merenda, né? Eu adoro essa palavra. Merenda é sensacional, tem tudo a ver com a nossa região aqui com Manaus e quem é amazonense de verdade não lancha. Merenda. E pra quem gosta de uma boa merenda, é claro que a Márcia Lasmar tem sempre uma dica. A gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também. Porque agora, todo dia, a gente vai ter esse momento gostoso aqui no Agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente tá falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita que tá indo lá no supermercado e na hora de fazer as compras, não deixa de incluir na sua lista, hein? Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã. Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio. Tem os amanteigados. Só de falar já me deu água na boca, viu? São perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e dão aquele toque especial na hora de fazer aquela super sobremesa de fim de semana. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. De dar água na boca, minha gente. Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Amaral. Muito bem, obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 48 minutos. A partir de agora, o programa Agora vai trazer para você, na tela, a denúncia de moradores do Valparaíso, na zona leste de Manaus. Por lá, a situação de infraestrutura é precária. Nós já estivemos outras vezes no Valparaíso para mostrar principalmente a parte da infraestrutura. E ela é crucial para resolver um outro problema, que é o de transporte coletivo. Na tela do Agora, a denúncia dos moradores. Solta aí, Tio. Os 55 anos de Seu Jucinei não é sinônimo de descanso aqui no Valparaíso. A rua da casa dele, os ônibus não passam há cinco meses por causa dos buracos. Com asma e ao médico, não é uma tarefa fácil. É como eu estou hoje aqui, estou meio cansado aqui. Aí eu quero ir para o hospital, mas só para enfrentar essas ladeiras e tudo aí, a piora mais ainda. Eu não tenho condição de sair daqui, pegar um carro daqui para ir para o hospital. Porque a minha financeira também é devagar também, não dá para me pagar um carro daqui para lá. A situação não é diferente para a Jane. A neta dela nasceu com necessidades especiais. Sem transporte, o jeito é sair com a criança nos braços todos os dias. É 100 metros que nós temos que andar aqui com a neném que é deficiente, só não eu tenho, outra pessoa também tem, né? Aí nós saímos daqui para pegar ônibus lá fora. Nós estamos precisando de ônibus, nós estamos precisando de uma casinha também, médio, que nós não temos. Porque nós vamos ali para aquela casinha ali do Valparaíso, eles não atendem a gente, nós vamos ali, eles não atendem. Isso nós todos nós estamos precisando aqui. De acordo com os moradores, os ônibus deixaram de passar no local por conta da falta de infraestrutura. Parou, está com cinco meses, quatro meses dentro dos cinco, e ele disse que não entra porque a rua não presta. Aí eu já falei, falei com os encarregados da prefeitura, não, está no caderno, está no caderno. Vamos só terminar aqui e entra. Fizeram ali, fizeram ali e aqui estamos esquecidos. Todo esse transtorno é por conta das obras inacabadas que a prefeitura começou há um ano no local. E tudo isso tem dado muita dor de cabeça. Ela chegou, veio, rasgou essa rua aqui, que era para asfaltar e não asfaltou, entendeu? Então, quando tem pessoas doentes aqui, o SAMU não entra aqui. Sem ônibus, a opção é andar até onde o transporte coletivo passa. E olha a dificuldade, eles têm que passar por esse matagal, que segundo os moradores, mais de 30 boletins de ocorrência já foram registrados por conta dos assaltos aqui na área. A gente quando vai para cá não tem ônibus, aí é assaltado também, quando a gente desce para ali também é assaltado e a nossa situação está difícil, não tem policiamento, não tem nada, nós estamos jogados às traças aqui mesmo. Ainda segundo os moradores, eles não têm a quem recorrer, por se tratar de uma comunidade na divisa entre os bairros Jorge Teixeira e Cidade de Deus. Não nos atende porque somos fora de área. Tem lugares que a gente chega, que nem o próprio prefeito pessoal, os órgãos competentes, sabe se a gente somos Cidade de Deus ou Jorge Teixeira. E eu acredito que é devido a isso que se a gente vamos no Distrito de Obras do Jorge Teixeira, joga para a Cidade de Deus. Da Cidade de Deus, joga para o Jorge Teixeira. Então, nós não sabemos a quem recorrer. Enquanto as reivindicações não são atendidas, eles pedem por mais atenção. Era só o que faltava. Eu acho que eu entendi mal, mas a moradora, será que ela disse isso mesmo? Que agora tem área de cobertura para trabalho de infraestrutura na comunidade que está vivendo uma situação precária. É igual o celular agora, onde não tem cobertura, não se tem comunicação. Que absurdo é esse? Ah, mas estamos na divisa do Jorge Teixeira com Cidade de Deus, é por isso que eles nos atendem. Isso aqui é Manaus. Isso aqui é a capital metropolitana do estado do Amazonas. Não interessa se está na divisa do Cidade de Deus, do Jorge Teixeira, se é o Valparaíso. O que interessa é que precisa chegar aqui o serviço público. A drenagem, o asfaltamento, o serviço que leva a dignidade a essa avó que cuida da neta, que tem limitações físicas e que precisa caminhar por horas até chegar onde passa um ônibus. Que absurdo é esse? Não é de hoje, Marcelo Asmar, não sei se você recorda. Mas desde o início do ano, a gente recebe ligação do Valparaíso, do telespectador denunciando o descaso, o abandono e principalmente toda essa problemática que impede a entrada do ônibus até as comunidades dentro do Valparaíso. A imagem por si só fala e fala muito. Isso aqui é imagem do abandono. Isso aqui era para ser uma rua, não é rua. O asfalto deveria ter passado aqui, a obra parou, não continuou. As equipes da prefeitura estão no Jorge Teixeira e ignoram que o Valparaíso está precisando de reparos há muito tempo e é um problema sério. Um problema que tira o direito de ir e vir dessas pessoas. É um problema sério. Criança que caminha, adolescente que caminha até a parada de ônibus, cansado, pega ônibus, vai para a escola. Quando chega na sala de aula, não tem mais força para estudar. Isso impacta o desenvolvimento dessas crianças na escola. O cidadão que chega ao trabalho depois de passar por um assalto porque ele insiste em ir trabalhar, não vai trabalhar da mesma maneira. Vai cair o desempenho, daqui a pouco está desempregado. É uma situação complicada e que envolve a infraestrutura. Você percebe pela imagem que os serviços já ensaiaram chegar. Tem a energia elétrica, daqui a pouco vai ter o abastecimento de água. O que é que falta para a prefeitura simplesmente concluir aquilo que um dia começou? Ou vai esperar que todo o serviço que já foi desenvolvido aqui se perca de uma vez por todas dinheiro público que vira entulho para depois começar do zero? Isso é caro e eu já estou cansado de mostrar aqui o descaso com a comunidade e com o dinheiro público mal empregado. Márcia Lasmar. Amaral, é o nosso dinheiro que vai por águas abaixo. É isso, exatamente isso que acontece. A Semif respondeu para a gente dizendo que a obra da rua Marisa Mendes já foi encaminhada, que pelo menos 290 metros foi feita a drenagem profunda da rua e 12 caixas coletoras já foram instaladas. Só falta asfaltar, só falta isso, segundo a Semif, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e que provavelmente esse asfaltamento vai começar na próxima semana. Com relação à linha de ônibus, a linha 065, que deixou de passar aí, a SMTU, a Supertenência Municipal de Transportes Urbanos, nos responde dizendo que ela vai voltar a passar, desde que tenha asfalto. Então, quando a gente começou a falar aí dessa denúncia... Mas, Márcia, eu gostei do que você trouxe aí para a gente de informação e eu lembrei aqui de uma questão que você também vai gostar de discutir comigo. Porque a moradora, ela explica aqui, revoltada e com muita razão, de que o fato do bairro e da comunidade dela estar localizada em uma área de divisa, entre outros dois bairros, impede a chegada dos serviços públicos. Aí a Semif nos responde dizendo que a Rua Marise Mendes, a mesma rua que a gente escuta falar pelos nossos telefones desde o início do ano, por onde não passa ônibus e se passasse resolveria boa parte dos problemas da comunidade. Segundo a Semif, a rua está encaminhada com caixas coletoras, 290 metros, prontos para receber o asfalto. E aí eu fico me perguntando, será que isso aqui fica no Triângulo das Bermudas, Márcia Lasmar? Porque cadê? Cadê? Onde está? Onde está tudo isso que eu não vejo? O que eu vejo aqui é uma obra parada, aquilo que se ensaiou começar e que falta muita coisa. Será que nós temos uma área onde as coisas desaparecem, feito o Triângulo das Bermudas, Márcia Lasmar? Onde passava avião, desaparecia. Onde passava navio, desaparecia. Onde passava asfalto e desaparecia. Onde passava caixa coletora e desaparecia. Onde o dinheiro público simplesmente sumia. É, a gente ouve essa discussão toda aqui e também se questiona, Amaral. Cadê? Cadê tudo isso? Eu tenho a impressão que se perdeu no tempo por causa da paralisação das obras. E mais, tem trecho aqui que acho que não abrange esses 290 metros. Deve ser o 291. Só pode ser. Porque a gente vê aí uma situação precária e que não tem obra andada coisa nenhuma, não. A gente vê aqui barro, vê terra no chão mesmo, terra. E aí a gente, ali ó, esse trecho aqui. Cadê? Cadê a obra desse trecho? Cadê a drenagem profunda? Cadê a caixa coletora? Cadê tudo isso? O fato é que a gente conversou a matéria discutindo e falando aí que a gente ia conversar com os moradores por causa da reclamação de transporte, transporte público. E na realidade é um efeito dominó. A falta de infraestrutura, como sempre, causa uma série de problemas para esses moradores que são desencadeados outros problemas, com outros problemas. E que no final das contas resulta numa só coisa. Falta qualidade de vida. E essa qualidade de vida, eu não estou falando de luxo. Eu não estou falando de uma casa cara, de carro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando qualidade de vida com o básico, o mínimo, para que essas pessoas possam viver com dignidade. Sabe o que eu achei mais indigno dessa história toda? Duas situações aí. Primeiro, a moradora dizer, eu não sei para quem recorrer. Você não tem que saber. Quem tem que saber como lhe ajudar é o poder público. É a Secretaria Municipal de Infraestrutura que tem que localizar a tua rua e te atender. Você não é obrigada a saber disso. Quem tem que saber é a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E outra coisa indigna é aquela avó pedindo ajuda e segurando a neta. Indigno. Ela não precisava disso. Ela não precisava ter que fazer isso. Eles pedindo uma casinha de assistência, uma unidade básica de saúde, mais próxima à casa delas. Porque se você aí de casa for parar para analisar, Amaral, a unidade básica de saúde é aquela unidade para tratar aquelas pessoas com problemas crônicos. É por isso que tem que estar sempre perto das casas ali, próximo. Não pode ter uma unidade básica de saúde lá no outro bairro, lá na outra zona da cidade e ser aquela unidade básica de saúde que está atendendo as duas zonas. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm essas doenças crônicas que todos os dias causam um sofrimento muito grande, elas precisam ter acesso rápido e próximo às suas casas. Então, tudo isso aí, todo esse contexto, só para resumir uma situação que a gente cansa de falar. Cansa, mas a gente vai morrer cansado enquanto existir, que é a questão da infraestrutura, Amaral. Eu tinha muita curiosidade de saber qual era a rua Marise Mendes. Essa eu não conhecia ali na zona leste da capital, no Valparaíso. Conheço bem o Valparaíso, já estive várias vezes lá. Mas aquela imagem que o Cristiano Loureiro colocou aqui agora há pouco da rua Marise Mendes, aquele estirão comprido. Eu acho que aquele ali são os 290 metros dos quais a prefeitura fala. Falta muito, viu? Isso aqui é uma caixa, coletora. Vamos esperar entupir para passar o asfalto, depois alagar tudo, estragar o dinheiro e ir pelo ralo, literalmente. Mas está aqui, olha. Essa aqui é a rua Marise Mendes. Por onde deveria passar ônibus, mas não passa? Por onde deveria passar ambulância, mas ela não consegue? Por onde deveria entrar o policiamento para evitar que os moradores sejam simplesmente assaltados ao sair para o trabalho, mas não dá para entrar? Isso aqui é a rua Marise Mendes, onde está depositado o meu e o seu dinheiro. E que a gente não entende para onde foi o asfalto, o meio e o filtro. A gente não entende a nada, né? Mas a gente quer entender. E é por isso que a gente está falando aqui, queremos entender. Aliás, vou lançar o desafio para a Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tal, nos próximos dois dias, meter asfalto aqui e resolver de uma vez por todas o problema para a gente mostrar ônibus entrando, asfalto pretinho e melhoria de vida e dignidade para a população. Isto é um desafio coerente? Isto é um desafio coerente? Incoerente é manter a população sob essas condições aqui. Incoerente é dizer que faz a obra e a gente mostrar uma imagem como essa aqui. Vamos em frente com o programa da comunidade. Doze horas, um minuto. Boa tarde para você que está ligado com a gente. E sempre liga fazendo a sua denúncia pelos nossos telefones. A gente muda de assunto para falar dos 33 anos da Fundação de Hemoterapia. E aqui do estado do Amazonas, Marcia Lasmar. A Fundação Hemoan, que está comemorando, mas que precisa, todos os dias, da atitude de doadores de sangue. Pois é, Amaral, sempre, todas as épocas do ano. Claro que tem campanhas aí em períodos como carnaval, datas comemorativas. E que o Hemoan intensifica mais ainda essa chamada. Mas é importante saber que o Hemoan, ele fornece sangue durante o ano inteiro, todos os dias do ano. E a gente vai ver agora como é que está o funcionamento do Hemoan. Coloca na tela. Seu José veio ao cinema hoje, mas não para assistir filme, né, seu José? Ele foi um dos homenageados pela Fundação Hemoan. Ele doa desde a década de 70. Vai continuar doando? Até os 70, eu acho. Até os 10. Eu falei para o médico que eu vou doar até os 80. Ele não acredita, né? O Hemoan escolheu uma sala de cinema para comemorar os 33 anos da Fundação. Além dos doadores, servidores, artistas regionais e jornalistas também foram homenageados. Pela TV em Tempo, a repórter Tatiana Sobreira. Hoje nós temos uma área construída de 10 mil metros. Estamos na iminência de ter um hospital com mais 15 metros. E toda a demanda de hemoterapia do estado do Amazonas, em todos os rincões desse estado, nós oferecemos um sangue de qualidade. Atendemos todos os pacientes com doença do sangue, particularmente aqueles com doenças graves, como as leucemias. Um pacote de investimentos foi anunciado para o Hospital do Sangue, como equipamentos modernos para as unidades da capital e do interior. Pelo menos mais três serão instaladas em municípios do Amazonas. 97 milhões de reais devem ser investidos na ampliação da capacidade e estrutura do Hemocentro. Os recursos são dos governos estadual e federal. Agora com o advento desse novo hospital, que é o Hospital do Sangue, esperamos, o governo do estado também espera sim, poder entregá-lo nos próximos dois anos, certamente será dessa região amazônica e da região norte o melhor e certamente também um dos melhores do país. O Hemoam é referência em hematologia no estado. Os estoques de sangue ainda são baixos. E o Hemocentro está à espera de novos doadores. Olha só, Amaral, é importante a gente dizer aqui que às vezes a gente, por causa do dia a dia, da correria que a gente tem mesmo do trabalho, a gente tem conhecimento das várias doenças no sangue que podem acontecer e como a doação de sangue é importante. Não só para aquelas pessoas que fazem a cirurgia ou que sofrem acidentes. O Hemoam funciona o tempo todo para ajudar aquelas pessoas com anemia falciforme, para ajudar aquelas pessoas que têm leucemia. E justamente nesse momento é que se pensa como o sangue, como a doação de sangue é importante. Então essa atitude do Hemoam de nesse dia de aniversário homenagear os doadores é extremamente importante, porque diz para as pessoas como esses doadores são essenciais ao funcionamento da Fundação Hemoam. E isso é muito bom de se ver e interessante a gente ouvir, viu, Amaral? Bacana. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. 12 horas, 4 minutinhos. Alô, Coari, que sempre está ligada no programa, agora pelo canal 25. É sempre bom contar com a sua audiência e participação. Nossas linhas de telefone também estão abertas para o município de Coari. E é só ligar e participar ao vivo com a gente. Claro, você de Tefé também participa e nos assiste pelo canal 28. Nós em Tefé temos sempre ali muito prazer em chegar na sua casa. Sempre a gente pede licença para entrar aí no celular e levar também as informações aqui da capital e do interior. 12 horas, 4 minutos. Para Tefé, Parintins e Coari, tem dica de Márcia Lasmar na tela. Amaral, eu sempre estou aqui falando de Variceu, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Elisabete. Fala aí, Elisabete. Sempre tive problema com varizes. Sentia muitas dores, peso, cansaço nas pernas. Usei vários produtos. Nenhum resolveu. Conheci Variceu, comecei a tomar o comprimido, a passar o creme. Hoje já me sinto muito melhor. Já não tenho aquele cansaço, peso nas pernas, dores. E até o meu intestino virou um reloginho. Viu só? Para combater as dores nas pernas, a sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar Variceu comprimidos ao Variceu creme. E pronto! Variceu comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Variceu está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo! Está na hora de samba! Vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, direto da Zona Sul da capital, Reino Unido da Liberdade, fazendo um esquenta bacana, Fred! É com você! Pois é, Amaral, voltamos a falar ao vivo, direto da Zona Sul, aqui da capital, da Reino Unido da Liberdade. Nós falávamos no bloco anterior que eles já estão se preparando aí para o carnaval do ano que vem, que será em fevereiro. Agora eu vou conversar aqui com o presidente da escola, o Jairo Beira Mar. Ô, presidente, a escola ano que vem vem trazendo aí uma ala interessante, a ala dos deficientes, visuais, né? Explica pra gente aí como vai ser. Todos os dias, o Reino Unido está na Reino do Rio e do Norte, de se comunicar, vem o meu reino encantado. Nós abordaremos todas as fases da humanidade, como homem, procurando as formas de se comunicar. E uma delas é com a inclusão social, trazendo os deficientes físicos, os deficientes auditivos, trazendo braile, trazendo, enfim, essas formas de comunicar. E estaremos também disponibilizando dez alas para a comunidade. comunidade organizada, Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, vai procurar a escola. E agora em outubro já começam os ensaios visando o carnaval. Ok. Agora a escola também vem preparando aí eventos para levantar fundos, para iniciar aí esse projeto, colocar em prática. Por isso, no próximo sábado, será realizado aí o pagode da resistência VIP. Qual o objetivo desse pagode aí, ô, presidente? Na realidade, o pagode da resistência VIP acontece uma vez por mês, lá no Feliz. É uma criação da harmonia da escola. É um complemento do pagode da resistência que já acontece há 30 anos, aqui na frente da quadra. Então, em virtude do pagode da resistência, ser a céu aberto, ser na rua, e a escola quase não arrecadar praticamente o suficiente que precisa para o carnaval, nós optamos em fazer o pagode lá no Feliz. Então, sábado agora, dia 15, não percam lá no Feliz, a partir das 21 horas, Grupo Fenezi, resistência do samba, bateria show, bolatas e massa siqueira. Você que é reduído, você que é do samba, vem para o Feliz com a gente e vamos fazer um grande carnaval. Ok, legal, presidente. Agora vamos mostrar um pouquinho aqui, ó, como é que funciona, porque muitas vezes a gente vê a bateria já em ação, né, já evoluída. Vou conversar aqui com o mestre Dalton. Ô, mestre, explica para a gente aqui. Vamos parar um pouquinho? Como que funciona a bateria? O pessoal que está em casa vê a bateria já evoluindo aí. Explica para a gente aí como é que funciona para o pessoal que está em casa entender. Vamos lá. A bateria, ela segue o compasso binário. Então, tudo começa com o surdo de primeira, que é aquele surdo ali. Vai. Isso. Aquele surdo. E a resposta que vem com o surdo de segunda, tá? Aí, os demais instrumentos acompanham junto com aquele surdo ali. Todo mundo vai entrar, hein? Vai entrar, hein? Um, dois, três. Vai. Aí, legal, legal. O mestre explicando para a gente como funciona tudo aqui. E, como você viu hoje, com o tipo do programa agora, nós mostramos aí o trabalho, o caixa de imensão aqui na aula, preparando para o Carnaval 2016. E, para Augusto, vou deixar você hoje se mostra o Carnaval. Cair um aperitivo, preparativo. Nós vamos para o intervalo, mas antes vai ter mais Carnaval para você. Vamos lá. Beleza. Fred Rocha. As imagens ao vivo, direto da Zona Sul da capital. Dessa forma, a gente vai para um rápido intervalo, sambando tudo com a Reino Unido. Solta aí, diretor. Esse é o palácio, mostra a liberdade, que dê amor, carinho e proteção. E, pai, é a mãe do miro amanhecer dessa nação. Axé, Axé, mãe preta, ter felicidade. Esse é o palácio, mostra a liberdade, que dê amor, carinho e proteção. E, pai, é a mãe do miro amanhecer dessa nação. O grito forte pelos ares e cruzou. Meu canto é forte, eu brincava com chicote, dispersava a passarada no repito. Eu atravessei, atravessei o mar, com lágrima nos olhos ao lar. Dizem o ritual orgulhê, para receber as bênçãos de Oxalá. Fiz grandes artes, minhas raízes, para o conto mostrar as cicatrizes. Gosto de amar, não esqueça as oferendas. Já sofri no cativeiro, fiz mistérios que é lendas. E no canavial, sangue e suor eu derramei. Derramei, sarapá, santo divino, que no mercado do detino eu encontrei o louro mandogo. O louro mandogo, ô, fazer chuva de flores pra emandar. E falou pra engançar, baixar na beijão. Tchau. Tchau.